Sempre digo, meus amigos, cada um com as suas ideias, quer ver? Ó, meus amigos, esse dia eu plantei, ó, esse pé de limão aqui com a lata dentro, ó, aí uns amigos no comentário disseram que eu tinha que tirar a lata, e eu devia ter tirado mesmo, porque o pé de limão, ó, tá quase morto, ó, botei água hoje, mas ele seca muito rápido, e hoje eu vou arrancar a lata. E aqui tá, meu amigo, ó, agora vou cortar a lata aqui pra ficar mais fácil de tirar, porque ele não sai, ó, ele casou com a lata aqui já, muito grudado. Agora, meu amigo, eu salvo ele ou termino de matar, porque desse jeito com a lata não tem condição, não vai dar, não vai morrer dele, muito rápido. Agora vai dar certo, meu amigo, aquele amigo lá do comentário aqui, de outro vídeo, ó, ele falou que eu devia ter tirado a lata, e ele tava certo, não pode plantar com lata mesmo. Ó, meu amigo, eu tirei a lata, mas vou acrescentar um pneu agora, ó, botar esse pneu em volta, por cima dele aqui pra, pra encher de terra dentro. E aqui tá o pneu, meu amigo, agora sim, vamos ver o que vai acontecer. É, dois ou um. Dá bastante limão, ou acaba morrendo, porque já foi mudado umas dez vezes esse pezinho, por aí pra cá. E até depois, meus amigos. E até depois, meus amigos.